Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje estou trazendo um vídeozão, além do agradecimento, vamos pegar uma arma mítica, a P90 mítica. E vocês que estão aí na sua casa devem falar assim, pegar, vale a pena pegar a P90 mítica. Então, isso é muito de opinião, eu falei aqui para os meus inscritos, estamos live aqui na Trovo. Se você puder colar na Trovo, eu agradeço, segue nós lá, estamos fazendo live todo dia, tá bom? Dá aquela moral e é nóis, tá bom? Além de ter meu site, se você quer saber, classe de Battle Royale, no meu site, no primeiro link do fixado. Clica aí no site, dá aquela moral, segue as classes aí, beleza? Então, a P90 para mim vale muito, porque é uma arma mítica, é uma arma que até agora as míticas não voltaram, então, para mim vale, não sei para vocês, vocês podem pegar qualquer outra arma, mas na minha opinião vale muito e com a diamante eu sei que essa arma vai ficar coisa linda. Quero agradecer o Giovanni, muito obrigado a Giovanni, muito obrigado ao Renan, cara, de coração, velho. Se eles deixarem a rede social aí, eu vou colocar também no link do fixado, então segue eles lá no Instagram, onde eles quiserem que segue, tá bom? Muito obrigado aos dois por ter patrocinado a Roleta, de coração, mano, muito obrigado, tá bom? Então, de coração, muito obrigado. Então, sem mais enrolações, né, já enrolei até demais, vamos para a Roleta, me desejem sorte, deixe o like, se você não deixou o like, deixe o like aí, então, vamos que vamos sortear aqui, se vier a P90 antes, eu vou comemorar mais que tudo. Mas, obviamente, já começamos daquele jeito, né, coisa linda, coisa bonita, né, Lockdown the War Values, feio para desgraça esse caricato, não gostei, Eu quero isso aqui, ó, vou fazer aquele macetinho lá, tu... Ó, 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 vai vir, hein, vai vir, hein, família, ó. Pô, mano, era só subir um degrauzinho só, pô. Não gostei de CL, vi um monte de gente usando, CL tá muito feio, essa cor... Mano, essa cor é muito feia, esse verde assim, uuuh, tá ligado? Não gostei, não gostei, pelo amor de Deus. Ó, isso aqui vale a pena, ó, isso aqui é P2W, tá bom? Deixar para vocês aqui, ó, mira de ferro roubada, tá? Se você não tem uma R117 com mira de ferro roubada, aqui tem. Uma mira de ferro roubada, rapaziada, muito forte. Vai, vai, P90! Ô, mano, tava na P90, velho, ah, mano, tá trolando esse jogo, cara. Ah, na moral, deixa o like aí, pelo amor de Deus, compartilha com seus amigos aí, na moral. Se você não deixar o like aí, eu vou ficar bolado, mano. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Cês tão vendo, né? O personagem, mano! Mas, mano, no banho, velho, ah, na moral, velho. Não, não, cara, caraca, podia vir P90, cara. Ah, tá trolando, mané, tá trolando, mano. Ah, esse personagem aqui, com todo respeito, rapaziada, não sei se vocês gostaram aí, tá ligado? Coloca uns comentários se vocês gostaram desse personagem aí, mas eu gostei não, mano. Não vou nem sugerir esse cara aqui, com o de nome Lázaro. Ó, o último Lázaro que apareceu aí no Brasil fez só merda, mano. Ó o personagem. Ó, mano. Pô, esse volumão aqui não é necessário, né? O cara tem um volume desse aqui, né? Não precisa, né? Um volumão, né? Mas, porra, o cara tá guardando um pacote de ovos ali, filho? Não tem necessidade, né? É muita coisa, não precisa. E eu não achei o personagem bonito, mas... Olha isso aqui, cara, na tua cara aqui, ó. Aqui, ó. Do meu lado aqui, ó. Aqui, ó. Não tem necessidade, né? É na minha cara ainda. Tá de brincadeira, né, Jô? P90, vai, agora. Ah, tá trolando, velho. Ah, bomba de galendária, mano. O bagulho não... Tá de brincadeira, mano. Porra, esses caras colocam essas coisas assim, mano. Na moral, velho, tá trolando. Aí, agora é uma facada. Pô, velho. Vai, vem agora. Vai, vem agora. Vai, vem agora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, também só ficou do outro lado, mano. Na moral, velho, isso... Caraca, mano. Vou ter que coletar tudo, cara. Caraca, mano. Porra, velho. É doloroso, rapaziada. Olha isso, mano. Olha isso, dois mil... Porra, mano. Caraca, velho. Caraca, mano. Pô, velho. Nem pode vir. É mítica, mano. Ai. É, rapaziada. Vai ter que ser no último giro mesmo. É óbvio. Eu não tenho sorte, né, merda, desse jogo. 4 mil CP, mano. Porra, velho. Ah, obrigado. Pelo menos eu ganhei. Eu ganhei. Obrigado. Obrigado. De coração. A todos que doaram aí. Muito obrigado. A pô, podia ter vindo antes, né, velho. Mas pegamos, pegamos. O importante é que pegamos. Mais uma mítica na conta do PHZ. Mais uma mítica. E eu vou pegar diamante nessa mítica aqui. Que coisa linda, tá bom? Vamos equipar no Battle Royale. Aqui, ó. Battle Royale. E na MJ. Continuar. Pegamos a nossa mítica. A nossa quinta mítica. E não iremos fazer merda nenhuma de aprimoramento. Isso. Pronto. Consigo falar. Aproveitar aqui, rapaziada. Agora a gente vai ganhar essa Piscipe, ó. 55 mil a gente vai ganhar agora, ó. Uma roletadinha, hein. Uma roletadinha, rapaziada. Coloca aí, ó. Ganhamos. Pegamos, pegamos. Vem, Pisse. Vem, Pisse. Vem, Pisse. Vem, Pisse. Ah, tô falando. Fiel tá com... Opa! Ah, por causa de 5 CP? Ah, na moral, por causa de 5 CP, mano. Ah, caguei também. Caguei, caguei. É isso, rapaziada. É isso. Uma tristeza, mas eu queria ter pego um antes. Queria pegar... Sei lá. Não dou sorte nesse jogo, cara. Ó, rapaziada. Ainda tá rolando a Black Fraud aqui, ó. Black Fraud aí, ó. Pra quem quer aquele mediquinho roxo. É esse médico aqui, hein. Aproveita a Black Fraud e depois vai ficar lá na loot box. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, tá bom? Pegamos a nossa P90 aqui, ó. Ó, irei fazer... Sabe o quê? Calma aí, que eu irei fazer uma classezinha pra ela aqui, ó. Vocês que gostam de a P90... Fazer uma classezinha aqui, ó. Montar a braba aqui, ó. Pra vocês, ó. Essa é a minha classe que eu vou usar na P90. Que é a braxa mais leve. Perfeito já. Clicando atirador. Pá. Já tira isso aqui. Não. Isso aqui não. Coronha leve. Já tira coronha leve. Mira laser. Não tem necessidade de colocar a mira laser, apesar de ela ser personalizada. Porém, ela tem a mira laser roubada. Trinta de rente pontilhada. E... Mãos leves. Aqui tem empunhador de hipfire. Deixa eu ver. Recuo, recuo. Não. Coronha. Tempo de mira, dispersão ao bala da mirar. Não precisa. Ó. Esse aqui... Essa empunhadura aqui eu acho mais eficiente, rapaziada. Do que a própria empunhadura ali, ó. Porque ela dá velocidade de movimento ao mirar. Quando você mirar. E atraso entre atirar e correr. Sendo que o bom da pontilhada é isso aqui. Atraso entre atirar e correr. Que é 15%. Aqui é 25%. Então, usa essa classe aqui, ó. Mãos leves. Atirador, pá. Tudo bonitinho. É isso, rapaziada. É isso. Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, tá bom? Vai ter gameplay no canal com a P90. Testando essa classezinha aqui. E caso vocês queiram mais classe. AK-47, Mi-13. Armas que estão no meta aí, mano. Clica no meu site. Confira lá as classes. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até agora, deixa o seu like. Obrigado ao Giovanni. Obrigado pelo Renan aí. Obrigado pelos 40ão aí, mano. Tamo junto. O Giovanni que mandou 100 e caralhado. 200 e caralhado que ele mandou aí. Muito obrigado ao apoio de vocês. De coração, velho. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Beijo do PH. E... 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 E...